Pararara, tá valendo, 2x0 pro time do Brasil, passarinho brocador, passou, segurou o Rogério Ceni É, escanteio para o time do Brasil, Fabiano Rogério Ceni segurou Também foi espada na seleção de 2002, também foi campeão do mundo por seleção, olha aí Tiro de meta, passarinho brocador de novo O homem tá fazendo muito gol, já fez dois hoje A bola vem no pé dele, tiro de meta para o time do Brasil, da Inglaterra O Everton vai sair jogando, estamos aqui no estádio Herbert Richards, Rio de Janeiro Comando da Zona Norte da cidade, comando do diretor esboçado da TV Globo, Mário Vasco Celos Diretor do jornalismo da TV Globo, Isabela Marias Mais tarde, lá pra noite, segundo ou terceiro jogo, tem Jusson Ricardo O Jusson Ricardo vem, faz questão de vir hoje Depois o Jusson Ricardo vai estar no Maracanã pela Rádio Transamérica E amanhã o Jusson Ricardo vai participar do programa do SBT Rio O Jusson Ricardo com o seu chefe Zé Carlos Araújo E vai estar lá no SBT a partir do meio dia Vamos ver o que vai acontecer aí Passarinho contra o Thiago Achora, o Passarinho toca Por último o Juss, marco o lateral Daí Everton contra Diego Costa, Everton lança O Yuri Neymar, lá vai o Yuri Neymar marcando pelo Vitor Vitor segura Vitor No pé Elinho Cristóvão Vamos lá, Brasil e Inglaterra 2 para o Brasil, 0 para a Inglaterra Lá vai Luiz Pupin Contra Gabriel Ainda atrasa no Pedro Sócrates Tá a cara do Sócrates Sócrates era petista Saudoso Sócrates Sócrates estaria com 60 anos Se tivesse entre nós Sócrates brasileiro Sampaio Vieira de Oliveira 60 carnavais Você estaria o grande ídolo do futebol brasileiro O grande meia O eterno meia da seleção Dos anos de 82 O bicho vai pegar Júnior César Joga no Thiago Asfora Tá valendo Tá valendo Tá valendo O show tem que continuar Thiago Asfora sai jogando Vamos lá Daqui a pouco tem Gilson Ricardo Daqui a pouco tem Marcelo Gresende Daqui a pouco tem Túlio Túlio Maravilha Daqui a pouco o bicho pega Olha aí, olha aí, olha aí Tá valendo Everton 2 a 0 Júnior César Júnior César O Diego Costa Lança o Pedro Sócrates Tá valendo Lá vai o time do Brasil Pedro Carvalho Lembrando Temos o Sócrates Aí Mandou pra fora Lembrou bem Foi bem Tiro de meta Fabiano Rogério Senne Everton Júnior César Ele que no último jogo foi o cara Fez um golaço Contra o time do Túlio Maravilha Fez um golaço O Júnior César O Júnior César Ele que tá no Botafogo Tá sofrendo Com Os caras jogam com ele lá no Botafogo Com o presidente maluco também Que Nossa Senhora Olha aí Lá vai Leandro Carrara Leandro Carrara conseguiu ganhar bem Jorge Henrique dormiu Não foi bem Vamos lá Vamos lá Bola do Brasil De Guilherme Correia Recebeu de Luiz Pucer Esse é Vitor Vitor joga no Elinho Cristóvão Borges Pedro Sócrates Lembrando dos bons tempos de 82 Esse é Guilherme Correia Vai, vai Esse é o caramba Diego Costa Luiz Pucer joga no Diego Costa Pedro Carvalho Lançou Olha aí Júnior César Vamos passar Tira o Gilberto No time do Rogério Ceni Rogério Ceni Está jogando Fabiano Rogério Ceni O tricampeão do mundo Lá vai Everton Experiente Joga no Gabriel Gabriel bem marcado Tem dois em cima do cara Mas aí ele joga no Thiago Asmora Vai Júnior César Categoria dos veterano Júnior César dormiu O Gabriel perdeu para o Pedro Carvalho Paulo Ribeiro contra Leandro Carrara Leandro Carrara ganhou Está jogando Leandro Carrara joga no Gabriel Leandro Carrara na defesa Yuri Neymar Perdeu a bola Brasil vencendo por 2 a 0 Primeiro tempo Brasil e Inglaterra Guilherme Correia Número 6 Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro joga aí Caramba Pedro Carvalho Vitor Vitor não Diego Costa Perdão Diego Costa Olha aí Olha o Elinho Cristóvão Forçou Cruzamento muito forte Muito forte O Passarinho Estava ali Para cabecear Mas ele Mandou muito forte Subiu Tiro de meta Tiro de meta Para o time do Rogério Ceni Fazer cobrança No time da Inglaterra Rogério Ceni Everton Jorge Henrique Leandro Carrara Júnior César Está valendo Inglaterra e Brasil Everton Passou mal Júnior César Lá vai o Diego Costa Preferiu atrasar Preferiu carregar Segurar Ao invés de partir Para cima Elinho Cristóvão Paulo Ribeiro Direto para o gol Atrave O Rogério Ceni Está revoltado Quase entrou Vai vai Vitor Time do Brasil Agora sim o Vitor Guilherme Correia Está valendo Passa pelo Gabriel 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 Da marcação Em cima do Luiz Puber Beto Ai Beto Beto chutou E aí o Vitor E o Luiz Puber Tentaram jogar Para frente Aí errou o passe Gabriel joga No Everton Está difícil É corner Para a Inglaterra Está feia a coisa O time da Inglaterra Está nervoso O Júnior Cesar Está nervoso O pessoal da Inglaterra O nervosismo Está tomando conta O Júnior Cesar Recebe O Gabriel Joga no Júnior Cesar Que inverte No Thiago Asfora Leandro Carrara Já foi para o ataque Não tem ninguém No campo de intervenção Da Inglaterra Vitor Segurou Desculpa aí O bocejo A gente dorme pouco Trabalha muito Mas para trazer alegria Para o povo brasileiro Para trazer sempre Com isenção e credibilidade Olha aí Gabriel Foi Será que vai ser o gol Yuri Neymar Olha o Yuri Foi Vitor na marcação Yuri demora E o Vitor Conseguiu segurar E o Jorge Henrique Joga no Júnior Cesar Tem Tinta de vício Leandro Carrara Foi para o lateral Direto Manda direto Salvou Pedro Sócrates Pedro Carvalho Thiago Asfora Voltou para o campo De defesa Segura Deu o Júnior Cesar Do lado Imagina o Cesar Everton Está valendo O Brasil vai pensando Por 2x0 A Inglaterra vai tentando Fazer o primeiro gol Lá vai Marcelo Está valendo Marcelo cruza Errou Cruzamento Guilherme Correia Tocou de cabeça Lá vai Luiz Não é o Paulo Ribeiro Que lança É o Diego Costa Mais uma vez O Diego Costa Paulo Ribeiro Perdeu Para ele Para o Jorge Henrique Perdeu O Pedro Carvalho Sócrates Vai Guilherme Correia Está valendo Passarinho tentou Ganhar Everton Segura Brasil Inglaterra Show do esporte Avisando que Vem grandes novidades Por aí em outubro Muita coisa boa Vem aí Talentos do futebol Celebridades Grandes nomes da bola Os reis do futebol Aqui no show do esporte Gabriel Correu Foi 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 Cruzou Ninguém chega Caramba O Brasil se segura Com o Eninho Cristóvão Ai O Paulo Ribeiro Tem que ir O Jorge Henrique Furou Na hora de jogar Furou Legal Lá vai o time da Inglaterra Está de 2x0 para o Brasil O gol Os gols marcados pelo passarinho Brocador Brasil e Inglaterra Daqui a pouco tem Jussão Daqui a pouco tem Marcelo Rezende Daqui a pouco tem Túlio Maravilha Túlio Maravilha Vem aí Olha aí Olha o cruzamento Bola para fora Tiro de meta O Yuri cruzou É Bola fora O Neymar do time da Inglaterra É o Neymar que carrega O time da Inglaterra Que faz os gols Que é o cara que bota a bola na rede Bola Saiu o tiro de meta Então vamos fazer o seguinte Tomar o café e o break Voltamos a seguir Da